O Manoel está aqui, o Manoel veio algemado em uma viatura da Polícia Civil. Nós vamos conversar com o Manoel agora, está sendo auxiliado já pelos policiais militares para descer do carro. Um crime que revoltou muito a população. Qual o teu nome completo? Manoel Ribeiro da Silva. Sua idade, Manoel? 49 anos. Você é de onde? Sou filho natural de Macau. Manoel, você matou a Irene Maria da Silva? Foi sim. Matou com o que? Com a corda. Estrangulou a Irene? Foi sim. Você estava com a Irene aonde? Eu tinha ido lá no forró, aí tomei umas duas cervejas, aí ela chegou, pediu para tomar e eu liberei. Aí, nisso eu vou saindo para cá, aí ela me acompanha. Aí eu disse que não queria nada com ela, porque eu tinha minha mulher e tal, e aí ela foi e disse, aí eu perguntei, o que foi que você quer? Aí eu disse, eu quero curtir com você. Eu disse, não, eu tenho minha mulher, não adianta você vir atrás, não. Aí eu disse, é o único homem que eu procuro curtir, não quer, com o centro da palavra, então você é fresco. Aí repetiu umas três vezes, aí eu estava muito alto, muito quente também. Aí fui curtir com ela e dispensei ela, aí depois ela repetiu novamente, aí subiu o sangue para a cabeça e eu não vi mais o que foi que eu fiz. Foi somente por isso? Foi. Há quanto tempo você estava morando aqui nessa granja? Oito meses. Oito meses? Estava com a família? Positivo. Você é casado? Sou. Você também praticou outro crime contra outra mulher? Isso aí foi no dia 2 de fevereiro de 86, mas isso aí é uma coisa que já passou. Contra quem? O nome dessa outra mulher, o nome dela parece que era Maria Criuza, não sei o nome dela todo, não. Era outra amante sua? Eu gostava dela, dava as coisas a ela, tudo, mas ela morava num quartinho lá na casa do patrão dela e acontece que quando eu cheguei lá, encontrei ela com outro homem em cima da cama com ela. Aí eu fui falar e ela, o cara bateu a mão na faca, correu em cima de mim, aí eu me livrei, deu as pancadas nele, ele correu, aí fui procurar saber, eu muito alto também, ela também estava muito alta. Aí eu procurei saber dela quem era o elemento, aí ela procurou me furar com uma tesoura, aí eu fiz a minha defesa. Foi isso mesmo? Positivo. Foi aonde esse crime? Foi na Deodoro, ali perto da vizinha Chacra. Emanuel, você está arrependido de ter cometido esse crime contra a Irene Maria da Silva? Positivo. Foi uma loucura. Você sabe que a população de Macaíba toda está revoltada com você? Eu vi lá. Sabe o pessoal que está querendo lhe linchar? Eu avistei lá, pelas vozes aqui dentro, pelas vozes do carro, na chegada eu... Como é que você se sente nesse momento? O meu triste, assim, eu agora posso me esquecer da... Como é que você pensa que vai ser recebido na colônia penal doutor João Chaves? Só Deus sabe. Já cumpriu pena na cadeia? Já terei sete anos e seis meses lá dentro. No momento que você matou a primeira amante sua, também sentiu a mesma coisa? A mesma coisa. E enterrou em um saco o meu corpo? É, foi exato. Botou dentro de um saco e enterrou? Foi. Teve ajuda de alguém, Emanuel? Não, não. Deu sozinho. Que horas foi isso? Umas sete horas da manhã. O crime foi praticado nesse mesmo local? Foi. Dentro do buraco? Não, eu fiz ali. O lado ali. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti